Hum, tô pensando aqui numa parada, o que acontece se eu entrar no meu portal do Stranger Things antes da 1.16 ser lançada? Vamos lá, ué? Onde é que eu tô? Nunca vi esse lugar aqui não, velho, na minha vida. Ih, você vai conseguir encontrar alguém aqui pra me orientar onde é que eu tô, velho? Quem é você? Peter Parker usando a roupa do Homem-Aranha! Hum, 5 mil inscritos, velho, o que que eu posso fazer de comemoração? Em homenagem aos 5 mil inscritos, me fala aí, cachorro, o que que eu faço? Ah, boa ideia, velho, a comemoração vai ser matar todos os mobs do mapa. Ah, consegui, velho, mas ainda não tô satisfeito. Ai, velho, olha o tanto de item que eu peguei, mas ainda não tô satisfeito, o que que eu faço? Ah, boa ideia, velho. Caraca, não sei quem foi que me deu essa ideia, mas eu adorei, meu. Ah, esqueci de matar esses caras aqui, velho. Ah, e aquele ali também. Vamos começar, cara. Tchau, 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 tchau. O que é isso? Não acredito nisso. Eu acho que agora eu fiquei satisfeito, hein? Muito obrigado pelos 5 mil inscritos, cara. Só deixa eu dar uma olhadinha que eu explodi o trono do Luciano, né? Oh, Luciano é imortal, rapaz, já veio pra cá imediatamente. Esse cara é um mito. Mas isso aí, galera, acabou o mapa. Essa foi a comemoração. Simplesmente Minecraft. Caiu na pegadinha, né? Cês acharam mesmo que eu ia explodir esse mapa aqui, velho? Esse mapa é ruim, mas, né, eu não vou explodir ele. Não, não ainda, não ainda, meu. Acabou de cair na pegadinha do... Chip. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Chip e hoje eu tô aqui com o 16º episódio de Simplesmente Minecraft, velho. Sejam muito bem-vindos aí, todas as pessoas novas que entraram no canal por causa do Willzy. Muito obrigado a todos vocês e muito obrigado ao Willzy. O apoio que cês deram nos últimos vídeos foram muito bons. O vídeo da forma de comida, por exemplo, pegou 5 mil views e mil likes, galera. É bom saber que cês gostaram desse tipo de vídeo, que eu vou trazer mais. Ó, tá vendo? Tá vendo? Cês não tivessem dado like, eu não ia fazer mais, eu não ia fazer mais. É isso aí, galera. Deixem o like, deixem... Deixem, deixem, deixem só... Ó, sabe chute do Roberto Carlos, aquele lá, ó. Toma! Aí sai voando a bola, ó. Dá um chute desses aí na tela do seu celular pra acertar o like em cheio, hein? Relaxa, não vai quebrar a tela não, relaxa. Enfim, muito obrigado a todos vocês que deram like naquele último vídeo e me apoiaram, mudaram um comentário. Menos esses 5 caras aí, né? Aí, galerinha, chega de enrolação, porque hoje o projeto que a gente vai fazer é maluco. É maluco de bom, é muito bom, velho. Como eu disse aí, vocês deram muito apoio na forma de comida, então a maioria do pessoal que tá vendo esse vídeo aí sabe o que eu disse no vídeo da forma de comida, que a gente vai fazer uma forma de ouro, velho. Eu esperei 1.16 lançar. O SM tá no 1.16, vocês gostaram tanto do vídeo da farm de cenoura, que eu já resolvi dar continuidade no nosso projeto de farm de comida, porque aquilo lá é farm de cenoura, na real, né? Porque comida, comida mesmo, cenoura dá 1,5 de fome. O que a gente quer mesmo é cenoura dourada, que é praticamente a melhor comida do jogo. É a que mais dá fome e saturação juntos, entendeu? Tipo... É principalmente pra comida, mas lógico que ouro faz muitas outras coisas no jogo, né? Galera, e é pelo quão grande que a farm é que eu tive que separar 6 Shurker Box de itens só pra fazer essa farm. Vou deixar passando aqui rapidinho todas elas pra quem quer fazer a farm. Pausem o vídeo aí e copiem os itens. É isso que a gente vai precisar. Vambora. Eu tô aqui no Nether Hub e, galera, a gente terminou de fazer a cúpula. É muito bonitinho, né? Essa cúpula aqui, ela tá um pouquinho estranha, porque eu fiz de cabeça. Mas não tem problema, porque a gente nem vai enxergar ela direito. Pretendo fazer essa farm aqui nesse túnel, galera. Esse túnel que a gente preparou pra acessar o Nether pelo Nether. Eu vou fazer essa farm aqui no bioma de Nether Wastes, que é o bioma antigo do Nether mesmo. Olha, um carinha aqui, velho. E aí, tudo bem, meu? Ih, esses caras me atacam se eu não tiver com ouro, vestido com ouro, né? Vou ter que voltar e pegar ouro. Vambora, olha que bonitinho que eu fico de ouro. Primeira coisa que a gente vai fazer, velho, é subir a Bedrock. Eu já vou cavar uma aberturinha aqui pelo túnel. Subir a Bedrock é um negócio muito engraçado, que eu já explico como que funciona. Bom, galera, a primeira coisa, a gente tem que ter a sorte de achar um obsidian que esteja na camada 127. Eu acabei de dar a sorte de achar. E já que essa obsidian tá na camada 127, a gente sobe aqui e fica no cantinho da escada. Mira a enderpeel pra lá. Fez mágica, velho. Olha que da hora. Ih, voltei. É aqui que a gente vai fazer a nossa abertura da Bedrock. Eu até trouxe essas poções de cura aqui, porque esse processo aqui é basicamente você ficar se matando. E eu esqueci de avisar que vocês precisam de pistão, tá? O bloco que a gente quer quebrar, a gente coloca um pistão em cima. Coloca uma obsidian do lado. Um bloco de TNT. Um bloco normal. Uma TNT. Uma alavanca aqui. E um alçapão. A gente faz o seguinte. Desce aqui no alçapão. Ativa a alavanca. E fica apertando, apertando. Deu certo? De primeira? Nãããão. Bom, foi de primeira. É muito da hora esse sistema, velho. Nem precisei usar poção de cura, velho. Eu fiz seis poções de cura. Ai, ai. Antes de eu fazer a farm, eu quero deixar uns trechos aí da gente explorando na última live que a gente fez. Mano, isso aqui parece o mod do Aether. Não sei por que, mas parece. A geração de terreno, principalmente. Tem uns pra cima, outros pra baixo. Achei o bioma vermelho, velho. Essa madeira que a gente vai usar no Nether Hub. Ai, eles estão brigando. Eles estão brigando. Ai, ai. Peguinin tá brigando com o Roglin. Mata, mata, mata. Ganharam. Ganharam a briga. Achei, achei o bioma da ação. Ai, 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 ai. Ai, esqueleto Fudima, velho. Eu achei o Bastião, velho. Ih, que medo de entrar nesse lugar, velho. Tem muito Roglin. Ai, ai. Já tá vindo atrás de mim o bicho do pé preto, velho. Aqui também. Tá o Fixosmine vindo atrás de mim. Ai, ai, ai. O bicho é muito forte. Com um baú. Nossa, pedra negra dourada. É só um bioma. Ai, 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 ai. É os bichos. Eu sabia, eu sabia que isso ia acontecer. Eles viram que eu abro o baú. Ele tá fazendo live quebrando a montanha. Acho que já foi nas três ou duas horas. Deu um monte de vinte e seis. Não sei pra que, né? Mas beleza. É épico pra montanha. Eu penso, não. Não é. É só você ficar apertando pra frente. Eu acho que ficou sem graça. A gente vai explorar cada bioma e vai embora. É, eu falei. Não tem nada pra fazer. E aí, beleza? Ai, meu Deus. Eu me tranquei com os caras. Não, me tá aqui na lava. Morri. Morri. Eu vou morrer. Morri. Não. Truco. Vai lá, vai lá, vai lá. Senão eu vou morrer. Ai, entrei. Ai, não morri. Ai, não morri. Não morri, truco. Não morri, truco. Não, não. Tô salvo. Tô salvo. Você tá aqui, velho. Exatamente no bloco que eu tô. Pô, na camada 68. Ué, então desce aqui, né? Não, só que você falou que fez um buraco. Eu não achei. Só descer, fazer o seu. Ai, velho. O vinte aqui é lá. Vai, ai. Não. O que é? Cadê? 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 Tá aqui. Não. Boa. Perdi cinco ansiosos de debaixo. Bom, agora que eu tô aqui em cima. Agora que eu já tô mais tranquilo. Eu quero falar sobre... A gente vai atualizar a armadura dos deuses pro netherite. A armadura dos deuses vai ficar mais dos deuses ainda. Antes era só dos deuses. Agora é do Luciano. Mentira, porque o Luciano não precisa de armadura. Bom, bora lá. Chega de enrolação. Deixa eu abrir aqui a nossa shaker box dos andaime. Tá pretendendo fazer essa farm aqui na camada 230. Eu tô na 128. Bora subir os andaimes aqui. Eu não acredito que eu morri porque eu caí de um andaime. É aqui que a gente vai começar nossa farm. Eu tô fazendo essa farm aqui numa camada muito, muito alta. Porque a gente pode expandir essa farm o quanto a gente quiser. Então, por agora, se não me engano, são quatro plataformas de nascimento de biglin que eu vou fazer. Mas se eu quiser, eu faço, tipo, umas 20. Sei lá, algo assim. Então vamos supor que o ovo esteja aqui. Se não me engano, a gente tem que puxar 23 blocos pra cada lado. Vamos lá. Olha o tamanho desse quadradão, velho. Parece até as cubão de lookblock lá do Resident Evil, velho. Tipo assim, a gente precisa encher tudo isso. E fazer, tipo, uns quatro desses aqui. É muito sofrimento. Tipo assim, a gente precisa encher tudo isso. Aí, galerinha. Depois de quatro episódios de Naruto, eu terminei de fazer essa farm. E nem ter conto, meu. Eu resolvi apagar ela, porque eu achei muito feia. Por isso que não tem farm nenhuma que caíram na minha pegadinha, né? Eu tenho certeza absoluta que todo mundo aí acredita. Então eu tô aqui num sistema de funil, é idêntico ao da Mob Trap. É só uns 6x6 de funil ligado num baú, normalzinho. Eu morri umas três vezes fazendo essa porcaria aqui. Mas olha o tamanho dessa porcaria. Olha só, parece o pé do truco, meu. E eu não ativei ela ainda, eu não ativei ela ainda. Vamos ativar a farm. Ó, essa farm funciona assim. Nasce o piglin aqui. Aí ele vai lá, vai ter um ovo ali. Ele fala, ah, tem o que ir atrás do ovo, meu. Aí ele, vou passar aqui. Com certeza isso aqui é um bloco sólido, não é um buraco. Daí ele passa aqui. Entenderam? 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 Eu sei, eu sempre explico muito bem as farms. Ó, se eu não me engano, que eu espero não estar enganado. O ovo tem que ficar na altura do pé deles, né? Porque eles sempre gostam de ficar quebrando os ovos. Então eu coloco eles aqui. Os caras de cima que vieram, mano. Ah, os de baixo tão vindo também. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha os caras morrendo. Essa farm é meio idiota. Ai, ai, eu bati nele. Agora eu vou morrer. Não. Isso que dá falar que a farm é idiota. Eu bati nele por reflexo. Eu fui burro, velho. Ah, não, 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 não. Não, não, agora tá todo mundo bravo comigo. Eles vão quebrar, eles vão quebrar. Vou morrer. Não. Deixa eu pegar o totem. Ih, eles vão quebrar o ovo. Eles tão muito bravo comigo. Nossa senhora, eles tão querendo me matar. Sempre dá ruim no final da farm. Já quebraram até o ovo ali, ó. Ai, que susto, velho. Eu fui burro porque eu fiz uma abertura pra eles passarem. Olha ali. Espera, eu vou sair a entrada do server. Calma aí, deixa eu chegar lá embaixo. Já que eu tô aqui embaixo, deixa eu ver. Olha o tanto de XP. Meu Deus, olha o tanto de XP. Tá caindo alguns fora da farm, mas tudo bem. Olha o tanto de XP. Farm de XP foi automática. Olha o tanto de coisa que já tem aqui. Um pack de pepita de ouro, três barras de ouro e sei lá, cinco minutos. Tá ligado? Não sabia que gerava tanto XP. Eu subi quase 30 níveis. Vamos ver se eles já vão me perdoar. Galerinha que come ovo, vocês tão aí. Somos amigos agora? Pronto, galera. E eu acabei de me dar conta que eu fiz a farm errada. Porque eu fiz ela um andar a menos do que eu devia ter feito. Mas não tem problema. Porque, assim, essa farm aqui em si já gera pra caramba. Acabei de quebrar um ovo, mas não tem problema. Porque agora eu percebi que só precisa de três. Coloquei um aqui. Próximo andar aqui. Aqui. Já tá morrendo, pessoal. Ó, 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 ó. Essa farm é muito engraçada. Porque eles são muito burros. Já perceberam que todas as farms do Minecraft são baseadas em burrice dos mobs? A farm de Piglin é os caras tentando pegar o ovo que tá atrás da parede e na frente tem um buraco. Galera, eu perdi o áudio dessa parte. Não sei como, mas eu consegui perder. E agora vocês vão ter que me ouvir pela narração. Bom, agora eu tô fazendo um sistema que faz eu ficar sendo empurrado infinitamente. Pra eu poder ficar fazendo a farm funcionar, porque se eu ficar parado eu sou banido do servidor por inatividade. E aí eu amarrei um elástico no meu mouse e deixei o mouse clicando, obviamente. E mudei o botão de andar pro botão de clicar. Aí eu fico andando e sendo empurrado, andando e sendo empurrado. Aí eu não sou banido do servidor por inatividade. Aí, galera, eu tô explicando que quem quiser aprender a fazer o matador, é só, na verdade, vocês tirarem uma print dessa cena aí. Colocar o ovo atrás, alinhado com cada chão. Aí, galera, eu vou ficar uma hora agora fazendo essa farm funcionar e vamos ver o quanto que a gente vai ganhar de ouro. Passou uma hora. Eu não fiz time lapse porque, né, eu tô sendo empurrado aí a bugar tudo, mas passou uma hora aqui. Olha isso, olha o tanto que gerou. Meu Deus, dá pra... Nossa senhora, dá pra fazer 20 beacons. Olha quanto ouro, meu Deus. Essa farm é muito boa. Eu só fiz três andares, vocês podem fazer 20 se vocês quiserem. Nossa, galera. Eu acho que isso aí merece o like, hein, galera. Se você não deixou o like ainda, deixa agora. Agora a gente tem cenoura dourada infinita. E eu acho que vou terminar o vídeo por aqui. É isso aí, se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam. Até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho